E tamo pedalando. Muita subida. Essa aqui praticamente é um ó. Subidona muito doida. Isso é louco mano. É uma montanha. Sabe que tu viajando bicicleta sozinho até Argentina. Saí de Pernambuco. Agora tamo ai cansado. Nessa bike. Pra quem não conhece ó. Vê os vídeos anteriores. Rolou muita coisa. Você tá perdido ai que eu tô com uma bike diferente. Tá um pouco mais fácil de subir essa subidona. Se fosse na minha antiga bike. Eu não consigo. Essa subida que eu tô subindo agora. Na bike de ferro. Eu ia demorar 10 e meia hora pra subir. Essa aqui eu tô conseguindo. Pedalar meus caras. Eu tô conseguindo. Realmente. Subir. Tá dando um pouco de esforço? Tá. Mas cara. Não tá um sete. Não tá uma cabeça de sete. Não tá um monstro de sete cabeças. E que não tem mais onde pôr comida. Tá todo lotado ali. Os baldes na garinha. Aí tem que deixar no guidom. Aí fica assim ó. Balançando. Vai lá e pra cá. Vai lá e pra cá. Talvez eu coloque uma cestinha no futuro. Só pra colocar comida. Porque assim fica muito ruim. Vamos continuar. Essa subida. Nesse sol. Pelo menos protetor solar eu coloquei. É. Damos um descanso aqui. Tá ventando bastante. Ó. 2023. Vem aí. A gente tá aqui. Passando Natal. Dia 20. Falta 5 dias pro Natal. Essa é a Pantera. Pantera viajando. De Pernambuco até Argentina. De bicicleta. Sozinho a gente vai conseguir. Atravessando. A grande imensidão da Bahia. Um dos maiores estados brasileiros para o mundo. Argentina. Aí vamos nós.